Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Oi 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 É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi 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 Seja moreto ou doira Vem balançar Kuduro Oi 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 . 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 É pra quebrar futuro vamos dançar futuro Seja morena ou noira Vem balançar futuro Oi, oi, oi